E essa é pra encaixar gostoso, é pão de sertanejo E tira o pé do chão, vá, 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 vá Dança nova que a mulherada vai fazer Onde sertanejo é só pra você mexer Solta o paredão que vai rolar a sacanagem Todo mundo faz quando eu termino a minha contagem Três, dois, um Encaixa, 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 encaixa Encaixa, 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 encaixa E essa é pra tocar nos paredões, é pão de sertanejo Dança nova que a mulherada vai fazer Onde sertanejo fez essa pra você mexer Solta o paredão que vai rolar a sacanagem Todo mundo faz quando eu termino a minha contagem Três, dois, um Encaixa, 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 encaixa Encaixa, 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 encaixa Encaixa, 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 encaixa Encaixa, 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 encaixa Bom de sertanejo, essa é moral, hein? E vai, e vai Encaixa, 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 encaixa Encaixa, 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 encaixa Vai, e vai Simbora, galera Engaça